Música Só moleque doido com muita disposição Fazendo acontecer, é o bonde dos patrão A norte tá tomada, os forças jovens passam mal Torcida esquadrão, a maior da capital Descendo pro Judão, pra trocar porrada É viagem perdida, pois a área tá tomada O Rias virou lenda, nós brotou, nós invadiu Um salve pra favela que com nós se uniu Os torres foi firmes, a sem arma na mão Da porrada é nosso lema, até deixar fofar no chão O bonde vem crescendo, derramando atitude A pista é nossa praia e força com o não se ilude Vamos descer pro Itatiaia, pro bonde se juntar Cola e o Rias Judão, é nós que tá Cola e baixada, formou os patrão O baú sai lotado, tampado de esquadrão Rumo ao Serra Dourada, nós vamos invadir Em frente a pecuária, o vigésimo tá aí Os irmãos já invadem, fortalece a geral Eu sou da Norte, sou esquadrão, a maior da capital Sou do Comando Norte, função vagabundo Os torno do Centro-Oeste, esquadrão, tamo junto Puro ódio e revolta, não corre, tem malícia Aqui RTC, trincando pra quadrilha São do Comando Norte, função vagabundo Os torno do Centro-Oeste, esquadrão, tamo junto Puro ódio e revolta, não corre, tem malícia Aqui RTC, trincando pra quadrilha Os menino tá nos bang, é cria da função É o Comando Norte da torcida, esquadrão Afirma que não para, tamo na febre A pista é playground pra nós que conhece Não passar despercebido, ninguém se esconde Nós vai de tiro ao alvo, as luneta busca longe Se não é apologia, é nossa realidade De torcida organizada, aqui nessa cidade Só homem no bagulho, não fecho com os lorota De nove na cintura, pode vir que nós troca Há muito tempo eu tava quieto, tava calado Malaca RTC, agora parte pro arregaço Diante de tudo isso, da covardia Mais tenebroso que antes, tô de volta pra quadrilha Salve pros parceiro, salve pros verdadeiro Esquadrão Vila Noves, o bonde dos maloqueiro É o Comando Norte fazendo acontecer Crescendo a cada dia, fazendo por merecer De quebrada em quebrada, se forma a junção Terror do Centro-Oeste, torcida esquadrão Salve o Comando Norte, função Vagabundo, os donos do Centro-Oeste Esquadrão, tamo junto, puro ódio e revolta No corre tem malícia Aqui RDC, trincando pra quadrilha Salve o Comando Norte, função Vagabundo, os donos do Centro-Oeste Esquadrão, tamo junto, puro ódio e revolta No corre tem malícia Aqui RDC, trincando pra quadrilha 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 RDC, trincando pra quadrilha